Estão aqui com o... Irineu, você não sabe nem eu. Baby, baby do baby do piruleibe leibe? O que é isso? Rap, rap do rap do piruleibe? Irineu, 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 você não sabe nem eu. Irineu, irineu, você... Tomei banho, hum, que delícia. Estou aqui no hotel no Rio de Janeiro que eu acho sensacional o banheiro de hotel. Porque a água do chuveiro sai na direção certa. Tem um rádio de chuveiro lá de casa que parece que os buracos do chuveiro são intrigados um com o outro. Fica assim, ó, não quero saber de você. E o hotel também não quero saber. Resultado, eu ligo o chuveiro e faz... As águas saem tudo errado, nenhum acerta em mim. Eu tomei esse banho, né, cheirosa. O banheiro, pra mim, é o melhor lugar da casa. Que é o único lugar que você tem paz. Ah, minha sala é confortável, é legal, mas não é, cara. Porque o vizinho fala, o pessoal arrasta a cadeira, passa a carro. No banheiro, não. Você nem escuta ninguém falando. E você pode fazer o que você quiser, né, do banheiro? Você pode fazer o que quiser. O povo tá lá de fora do banheiro, você tá dentro do banheiro, você pode ficar... O pessoal lá de fora, o diabo é isso, o diabo é esse? Não, é o índice que tá no banheiro. Ah, não, então tá bom, deve estar no banheiro, deixa quieto. E no banheiro você canta, e é bonito. Não é como na sala, você tá cantando na sala. No banheiro? É o inglês que você inventa? É, mas é bonito. Você termina de cantar desse jeito dentro do banheiro, a bosta sai da fossa, fala, porra. Sim, viu, major? Parabéns. Agora tem que ser dentro do banheiro, tá aqui a portinha fechada. Abriu. Fechou. Você acha que eu vou correr atrás de você? Claro que eu vou, deixa eu só calçar meu tênis aqui, porque eu vou correr bastante. Tchau. boat fantasma. Tchau. Tchau.